10 de janeiro de 2024 e eu vou trazer para você aqui a imagem do padre que pode excomungar o barba se é que o barba é temente a deus né se é que o barba tem temor de deus se é que o pt de fato respeita deus há um pedido né de uma autoridade parlamentar que está entrou né com um processo e um pedido de cpi para investigar aqueles que eles estão chamando de o padre do demônio né será que é para tudo isso não sei por isso que nós queremos é investigação eu separei a matéria aqui vou trazer primeiro a fala tá do do parlamentar que entrou conseguiu colher pedidos de assinatura de uma cpi que pode e que deve investigar a associação de um padre que costuma beijar a testa do barba né um baita um baita de um padre petista que costuma beijar a testa do barba e e abençoá-lo no sentido de dizer para ele pode continuar malandro como você é como você gosta de ser porque é o que depender da minha bênção né você tá abençoado quer dizer não é o sacerdote que corrige o malandro e prega para ele né que roubar é pecado que estelionato eleitoral é pecado que mentira é pecado aliás né o barbudinho larapo está sendo conhecido aí como o pai da mentira eu vou colocar o vídeo aqui para você entender essa matéria tá vamos lá deixa eu colocar o vídeo aqui é esse vídeo que aparece na tua tela ó o pt quer me caçar veja só você este vereador está dizendo que o pt pretende caçar o seu mandato né por conta é de sua ação um tanto quanto ofensiva para cima do padre júlio lancelote aonde ele deve prestar esclarecimentos por conta de um esquema de um possível esquema de corrupção junto à máfia da cracolândia vamos ouvir o áudio e na sequência nós vamos falar mais sobre isso escuta aí vereadores do pt pediram a cassação do meu mandato na corrigedoria meu mandato está em risco depois de aprovar a convocação do padre júlio lancelote para prestar esclarecimentos aqui na câmara de são paulo e protocolar o pedido de cpi para investigar a máfia da miséria que atua através de ongs no centro da cidade luna zaratini hélio rodrigues se valem do mesmo expediente de perseguição que todo o partido dos trabalhadores do brasil persegue caçam e prendem opositores mas isso não vai me calar não com seu apoio nós vamos ainda mais a fundo no porão da máfia da miséria olha só em a máfia da miséria como é que funciona isso rodrigo vou falar uma coisa para você é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro e o pior de tudo né de fazer dinheiro com o dinheiro público quer dizer é ao interesse olha que coisa gente ao até que enfim alguém né descobriu porque é que não há um interesse político de acabar por exemplo com a cracolândia né essa fratura exposta na alma da cidade de são paulo que é a vergonha da 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 cracolândia que não tem prefeito não tem governador não tem macho não tem polícia não tem rota ninguém consegue acabar com isso só que começaram a investigar porque tamanha dificuldade descobriram uma máfia por trás é da cracolândia explorando a miséria daqueles pobres coitados então e que não tem absolutamente nada a ver necessariamente esse caso com os é com o crime organizado mas com políticos larápios abençoados teoricamente pelo padre do satanás vereadores não podem cancelar a assinatura da CPI que tem padre lancelote como alvo eu vou explicar para você direitinho como é que é feito um desvio de verba pública explorando o sofrimento alheio é um negócio assim assustador minha gente meu Deus do céu olha é antes de eu trazer essa informação do padre eu quero informar você que aqui no link da descrição tem um link lá escrito assim eu quero ganhar mil reais e eu estou propondo para você uma oportunidade de trabalho para você fazer um salário semanal de mil reais já pensou aquele mês que tem cinco semanas né na verdade quatro semanas cinco semanas você fazer cinco mil reais no final do mês e o mais interessante de tudo trabalhando em uma plataforma de sucesso que nós estamos validando e convidando você então vai agora mesmo aqui no link da descrição e além do link da descrição eu tenho também uma série aqui de indicações de oportunidade de trabalho conhece alguém tá precisando fazer uma renda essa e trabalhar então você tá no lugar certo link na descrição desse vídeo corre lá não perca a oportunidade tá bom gente é o seguinte deixa eu contextualizar você referente a essa reportagem sete vereadores que é que decidiram retirar assinaturas do pedido de abertura de comissão da CPI né da comissão parlamentar de inquérito que investiga o padre Júlio agora não poderão mais voltar atrás tudo porque segundo a assessoria jurídica da câmara municipal da poderosa cidade de São Paulo com o pedido já havia sido protocolado esse recuo desses é desses bananas de pijama aí agora não pode mais ou seja os caras assinaram a instalação da CPI o barba deve ter dado um sacode nele você vai falar vocês estão ficando louco né o Lula deve ter falado isso aí vocês quer ir para o inferno né então e o Lula deve ter falado uma é o único padre da história desse país que que me abençoa né eu fazer tudo que eu faço estão ficando maluco né e somente o autor da proposta que é o Rubinho Nunes do União Brasil poderia retroceder na solicitação porém isso não vai acontecer qual é a parada desta CPI tá o objetivo da CPI segundo Robinho Nunes é investigar a atuação tá de grupos que atuam na Cracolândia no centro da capital paulista Robinho acusa ONGs e as famosas ONGs que a Petelândia tanto adora abastecer com bilhões de reais é é um meio de de vida ONG no Brasil hoje não são todas mas a maioria dessas ONGs ligadas a esses partidos governistas de esquerda são verdadeiros parasitas do dinheiro público é uma mina de fazer dinheiro essas ONGs ainda mais quando elas estão ligadas a a pessoas influentes na sociedade disfarçadas de bons samaritanos e que ajudam a intermediar a ONG e um órgão público governado por um por um governo de esquerda e ali começa um abastecimento de verba pública milionário e aí qual que é o produto do meio qual que é a justificativa de manter essas ONGs são os pobres meu amigo eu já eu já falei isso que pobre miserável viciado esse povo que não tem que não pensa por si só é matéria-prima do PT para para fazer dinheiro dá uma dá uma ligada nesse esquema aqui essas tá essas tais dessas ONGs elas são acusadas de promoverem uma tal de máfia da miséria que explora os dependentes químicos de que forma conforme o parlamentar essas organizações recebem dinheiro público ou seja recebe grana né dos municípios grana do estado grana da união para distribuir alimentos kit higiene e itens para uso de droga olha só é uma prática conhecida como política de redução de danos esta política de redução de danos é o próprio se é o é um é um é um é um projeto que nasceu lá no escritório do satanás e que foi proposta por ser humano quer dizer o com dinheiro público se patrocina kits higiênicos para que essas pessoas que já são completamente dominadas pelo vício possam fazer uso dos produtos ilícitos mas de maneira limpinha olha nós vamos dar para vocês uma seringa não precisa ficar reutilizando seringa não vamos dar agulha vamos dar álcool vão dar curativozinho para vocês injetar é isso mesmo que eu estou lendo aqui nessa reportagem é é tipo assim uma política de redução de danos que é melhor patrocinar é melhor acompanhar né o uso monitorar o uso limpinho do que eles se degradarem com 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 uso é de 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 equipamentos que possam é fazer ainda mais mal a sua saúde e o pior de tudo com a benção né do sacerdote desse padre julho aí que se de fato conhecesse verdadeiramente as escrituras e a palavra de deus a primeira coisa como sacerdote que ele liberaria sobre um viciado é jesus liberta meu filho você pode ser livre desse vício né e nós vamos trabalhar a tua espiritualidade porque jesus pode te libertar desse vício agora que sacerdote que é sacerdote que é esse que valida uma política esdrúxula dessa primeiro ponto mas tudo bem é uma política que existe o estado conhece financia e patrocina o sacerdote se submete e o pior de tudo um baita de um esquema de corrupção aonde é o padre pode estar encabeçando tudo isso aí aonde dinheiro o público é despejado nessas ongs né e sabe-se lá o que está sendo feito com essa grana que não se tem resposta de melhora de de minimizar impactos e danos no centro da capital paulista muito pelo contrário comerciantes estão saindo de lá é prédios aonde eram prédios residenciais as pessoas estão saindo do centro de são paulo o centro de são paulo está perigosíssimo tá e o detalhe né esse dinheiro público que é tem essa política de redução de danos né na vida dos usuários com dinheiro público mantém essas pessoas nas ruas não há um trabalho efetivo para tirá-las de lá por isso estão chamando de máfia e o pior de tudo o padre amigo do lula o padre que abençoa o lula o padre do pt ok pode ser o responsável por dar a benção para que esse sistema se retroalimente dinheiro público do estado a igreja católica no caso não a igreja católica toda viu gente mas é especificamente a paróquia são miguel arcanjo que é comandada pelo padre do satanás sem qualquer vínculo com órgãos públicos julio ancelotti declarou ao jornal do estado de são paulo segundo ele que não tem vínculo nenhum com órgãos públicos e que essa cpi que que querem investigar ele e investigar recursos públicos né é não tem nenhuma legitimidade né que na verdade ele está fazendo o trabalho dele alguns vereadores recuaram o padre está preocupado o barba também está preocupado porque vira e mexe nós vemos é imagens né imagens do padre julio ancelotti e lula é espalhados aí pela pela internet e o pior de tudo né o padre que costuma beijar né a a a a a cabeça do do ex-presidiário e nunca tem uma palavra de correção para ele agora é alvo tá de uma investigação da câmara é legislativa da cidade de são paulo para investigar a ligação desse padre com o que eles chamam de a máfia da miséria envolvendo dinheiro público envolvendo uso é de drogas a a não é redução do crescimento da cracolândia no centro da da cidade de são paulo e sua ligação direta com as ongs patrocinadas pelo pt tá certo coloca para mim o teu comentário que ele é muito importante comenta e compartilha qual a sua opinião sobre tudo isso e é claro nós voltamos né daqui a pouquinho com muito mais para você até já o Transcrição e Legendas Pedro Negri